Claudimar é dono de muitas invenções. Uma das que mais se orgulha é a captação da água da chuva e da máquina de lavar que criou na casa dele. O valor da conta de água caiu pela metade. O meu gasto de água aqui em média era de 250 reais mensais. Hoje eu gasto mensal em média de... Esse talão que veio agora veio de 111, só para ter ideia. A água que sai da máquina de lavar vem para esse recipiente. Ali dentro tem uma bomba. É a força dessa bomba que faz a água andar pelas mangueiras e ser levada para diferentes áreas da casa. Ela vai diretamente para a descarga do banheiro ou para a lavação dos pisos, das garagens, das áreas que não precisam da água normal. O Rio Meia Ponte é a principal fonte de abastecimento de água de Goiânia e da região metropolitana. Atualmente está no nível crítico 1. Reduzir o consumo de água que sai das torneiras é essencial. É imprescindível que as pessoas façam uso racional da água, evitando os desperdícios nas suas residências ou estabelecimentos comerciais. Já que o nosso período de retorno do período chuvoso vai demorar um pouco mais. Estamos aí estimativas para meados de outubro. O Milton é professor universitário e também reaproveita a água que sai da máquina de lavar. A intenção de se montar esse sistema é principalmente para reaproveitar a água, principalmente nesse período agora que a gente está passando por estiagem, principalmente estiagem em nossos reservatórios e segundo também para economizar água. Para fazer um desses em casa não tem segredo. Até na internet é possível encontrar o passo a passo. Na casa do Milton, essa água é utilizada de várias formas. Então, água para lavar piso ou realmente para aproveitar para lavar outros materiais, outros produtos que não precisem de uma água totalmente limpa. Então, gera aí uma economia de água, gera um reaproveitamento também, principalmente agora que a gente está passando por esse período de estiagem. Então, a gente está passando por esse período.